Idalo Santos, aceita ou respeita, eu não é voz, jogador é o avançado, que é o mano bem belê Eu sou malandra e minha boneca te vicia, ela que manda e vai acabar com a minha vida Bandida, treinada, apaixonada, eu não sei, só sei que eu quero te tapar o frau mais uma vez E belê, tá com o brau na sua malandra? Hoje tu só veio na intenção de brau, hein mulher? Essa malandra, assanhadinha, que só que é brau, só que é brau, só que é brau, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Eu sou malandra, assanhadinha, só quero brau, quero brau, quero brau, brau, brau Pra favela, fica louquinha, então vou sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Eu sou malandra e minha boneca te vicia, ela que manda e vai acabar com a minha vida Bandida, treinada, apaixonada, eu não sei, só sei que eu quero te tacar o vral mais uma vez Ebelê, tá com o vral na sua malandra Hoje tu só veio na intenção de vral, hein mulher Essa malandra, assanhadinha, que só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Eu sou malandra, assanhadinha Só quero vral, quero vral, quero vral, vral, vral Vou pra favela Fica louquinha, então vou sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta ali, senta ali, senta ali, senta ali, senta ali Bota, 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 bota nela Bota, alimenta, alimenta, injeta Essas malandra, assanhadinha Que só que é vau, só que é vau, só que é vau, vau, vau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Bota, bota, bota pra descer Que a mão não tem bem Eu vou ligar pra pouca, tô, 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 tô